Depois da Fórmula 1, é a vez dos carros da Fórmula 2 passarem por uma renovação. Em 2018, eles devem ficar mais parecidos com os atuais carros da categoria principal. Hoje, as diferenças no desenho revelam um outro desempenho aerodinâmico. E isso pode ser atenuado. Os carros que disputam essa temporada, inclusive o da MP Motorsport, guiado pelo brasileiro Sérgio Câmara, são os mesmos desde 2011. A Fórmula 2, que é a antiga GP2, sempre seguiu a tendência da Fórmula 1. Se você lembrar bem, em 2005 e 2006, quando a categoria foi lançada, eles usavam aqueles pneus que ainda tinham os frisos, como antigamente. Depois eles foram acompanhando o design e até a tecnologia da Fórmula 1. E chegou a hora de renovar. O carro poderia receber uma embreagem nova e até um sistema de largada mais funcional e também atualizar o motor, que está um pouco velhinho. Para mudar, sem esvaziar os cofres, já se sabe que várias partes do atual projeto serão mantidas. O objetivo é ter um visual mais agressivo e um motor mais potente. O carro será presenteado com um turbo. Os atuais 620 cavalos vão subir, mas o desempenho ficará longe ainda dos mais de mil cavalos do Fórmula 1. Para manter a alta competitividade da categoria, os pneus de alto desgaste serão mantidos. Quando os novos pneus foram introduzidos em 2011, eles vieram com o propósito de maior desgaste durante a corrida. Isso foi para aumentar a competitividade. Assim, o piloto consegue aumentar a sua habilidade e decidir a hora certa de usar o pneu. Antes de um pit stop ou para uma ultrapassagem, assim que quando eles vão para a Fórmula 1, eles conseguem se adaptar mais rápido. Os novos desenhos do Fórmula 2, antiga GP2, devem sair ainda agora no meio do ano. Vamos esperar!